Boa noite. Hoje eu vou fazer arroz integral. Vou fazer do jeito que eu aprendi com meu pai, né? Aqui eu tenho quatro xícaras de arroz integral, eu uso essa medida aqui, ela tem 240 ml. Então eu coloquei quatro xícaras aqui, uma cenoura grande ralada, na parte maior do ralador, meia cebola média picada, três dentes de alho. Agora, eu queria demonstrar para vocês esse objeto aqui, esse objeto minha mãe que me deu, mas ele é demais, acabou meu sofrimento na cozinha. Talvez eu não vou conseguir demonstrar, porque eu mesmo que estou filmando, ele se chama ralador de alho. Você coloca o alho aqui, vem com essa peça aqui, né? E faz o movimento para lá e para cá. E aí sai dessa forma aqui, sem força, sem sofrimento. Tá bom? Eu uso sal rosa e coloquei aqui na panela um pouco de azeite e vou colocar os temperos para dar uma pequena fritura. Junto também depois com a cenoura e assim por diante. Coloquei aqui na panela, né? Voltando a falar do ralador de alho, eu achei muito interessante, porque a minha bronca da cozinha era esse alho na hora de amassar. Eu experimentei outros tipos, não gostei. E esse deu certo. Essas quatro xícaras aqui de arroz integral, eu passei uma água, eu costumo lavar. Tem gente que não lava, mas eu prefiro lavar, tá bom? Passei uma água, né? Agora eu vou dourar um pouco essa cebola e o alho, né? Na seguida, eu vou colocar a cenoura, junto com essa cebola. Por último, a gente põe o arroz. Eu faço bastante, porque eu costumo congelar, né? Às vezes eu não tenho muito tempo, né? Muita coisa para me fazer, aí eu sou obrigada a congelar o arroz e o feijão para a semana. Deixei a cebola dourar, né? E agora eu coloquei a cenoura, eu vou dar uma leve refogada, né? Aí depois eu coloco o arroz. Eu vou mostrando por etapa, para não ficar muito longo o vídeo. Então, recapitulando. Uma cenoura grande ralada, um pouco de azeite na panela, meia cebola média picada e três dentes de alho picados. Para quatro xícaras de arroz integral. O sal, a minha xícara é de 240 ml. O sal é a gosto. Dei uma leve refogada na cenoura. Agora eu vou despejar o arroz. Bem, pessoal, eu refoguei bem o arroz no tempero com a cenoura e tudo. Bem refogada, refoga bem. Aí agora eu vou colocar a água. Pessoal, eu coloquei a água acima, uns dois dedos, né? Do arroz, mais ou menos. Eu costumo corrigir a água depois do... De quase pronto. Tocou minha campainha, ó meu Deus. Desculpa, gente. Se saiu algum barulho aí, eu tô tendo uma movimentação agora aqui em casa. Agora eu coloco o sal rosa. E aí vai a gosto de cada um. Só mostrando que ele já levantou fervura. Eu vou esperar mais um pouco e vou tampar. Tem uma coisa. Quando você coloca a cenoura ralada, se você quiser, for do seu gosto, colocar tomate picadinho, pode pôr. Eu, particularmente, não gosto. Bom, aqui eu vou abaixar o fogo. Esse arroz, ele é diferente do outro. Ele é um pouquinho mais durinho pra cozinhar, né? Eu vou tampar. E vamos prosseguir. Bem, pessoal, eu fiz um buraquinho aqui. Já tá quase secando a água. Mas eu vejo que ainda não tá bem cozidinho. Então eu vou pôr mais uma xícara de água e tampar. E aí encerra esse arroz. Pronto, pessoal. O arroz já está pronto. Eu recomendo que depois que vocês desligarem o arroz e pronto, deixe ele abafado por um certo tempo. Porque o vapor ajuda muito no cozimento também. No término, né? Do cozimento do arroz. Eu, como eu congelo, então eu deixo abafado até esfriar completamente. Se vocês gostarem, dê um joinha, se inscrevam no meu canal e Deus abençoe todos vocês.